olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica hoje vamos ver esse modo taramps ta 1000 quando a gente liga ele o ledinho azul ele fica piscando ele fica falhando aí ao ligar então é isso aí pessoal vamos lá esse módulo aqui pessoal entrou entrando em proteção e testar aqui os transitores de saída no caso desse módulo tem quatro esses dois aqui estavam em curto no caso desse módulo aqui tem módulo que é trocado os transitores neste módulo aqui não esses dois é este canal e esses dois é este canal tem uma mãe que é invertido então aqui troquei os transitores coloquei aqui em cima para fazer o teste vai com a luz azul e vermelha agora eu ligo ele que só é só o que acontece fica piscando aí o led azul e às vezes nem piscar lá fica piscando tentando ligar e fica cortando a alimentação agora ligou ligou normal ele fica nessa doidura e de ficar ligando e desligando tentar descobrir junto qual é esse problema agora está funcionando normal pessoal coloquei o voltímetro para vocês verem vou colocar aqui neste ponto para ver onde está cortando vocês podem ver aqui estou colocando aqui no diodinho aqui no remote pode ver que é que não está cortando esse diodinho aqui ele vem para outro diodo aqui eu vou colocar aqui neste diodo pessoal também está com 11 volts não está cortando esse 11 volts ele excita que a base de um transistor vamos ver aqui na base pessoal seu problema do transistor onde que está aí essa tensão está sendo interrompida vocês podem ver o transistor está em condução ele está com 0807 na base vamos testar agora aqui no coletor do transistor para ver se o problema é esse transistor smd aqui o transistor está sendo polarizado na base no coletor dele está aterrando então até aqui está normal esse transistor pequeno pessoal ele excita a base deste outro npn esse transistor que ele conduz os pontos vou colocar aqui no seu coletor vocês podem ver que no coletor desse transistor que alimenta o módulo não tem tensão o emissor eu tenho 12 volts na base eu teria que ter 07 a menos então eu tenho os mesmos 12 pontos dois outros para dizer que está ameaçando aí abaixar é quando ele liga e ameaça abaixar aqui na série do transistor o coletor do transistor o led acende a tensão e tá ligando se eu vou dar um curto com o transistor o módulo liga normal tá vendo o problema não é parte do processador nem nada que eu tenho certeza que o problema é na parte do remoto não curto um transistor o módulo funciona normal está tocando aí e tem 12 volts estão vendendo voltímetro tirei aqui alimentação ele voltou aí a dar esse tilt aí essas falhas aqui aparentemente do transistor o problema pode estar aqui já que o transistor que ele está aterrando não está aterrando a base deste transistor para diminuindo aí 11 ponto alguma coisa provavelmente deve ter algum resistor aqui com o mau contato também debaixo dessa cola aqui pessoal que essa cola aqui vai me dar uma olhadinha também tirei a cola aí pessoal ver o que acontece que eu mexer aí né vamos ligar vamos ver se o led vai ficar piscando o led está piscando uma piscando lá o led pessoal lá então aqui já dá pra ver esse transistor aqui ele aciona a base aqui no transistor pnp que a chave para liga o módulo vocês podem ver que sai do coletor do transistor passa por este resistor esse resistor aqui ele polariza lá então vamos ver aqui a tensão se ligar que o meu voltímetro começa a gravar no voltímetro aqui no coletor está zero volts transistor está conduzindo ligou pode nem mexer aqui pessoal se mexer aqui aí acaba nossa brincadeira 0 volts e aqui 11.9 fazendo o transistor maior aqui conduzir agora ligou e não quer para mais e essa é a questão onde que está o defeito não adianta que o ressoldar eu não sei onde está o problema voltando aqui pessoal começou a cair uma chuva e de repente o led ali está piscando voltando aqui no resistor 0 volts depois o resistor é para ter 11.4 11.3 está dando 11.9 o modo está desligado o problema que pode ser neste resistor ou pode ser que a junção do transistor que está ruim colocar aqui no meio do transistor desligou meu multímetro se colocar aqui no meio do transistor e não está alimentando a alimentação ficar indo e vindo então aqui eu vou dar uma ressoldada se não resolver vou trocar o transistor passei uma sola e pessoal vou ligar que o modo liguei o módulo não ligou vamos ver aqui no resistor o resistor aqui está 0 volts depois do resistor 12 volts será que esse resistor que está com problema será o transistor que é 12 volts está vendo ressoldei aqui agora a tensão nem baixa mais vou colocar outro resistor aí no lugar coloquei agora o resistor de 1k e pessoal vamos ligar aqui vamos ver que acontece esse módulo vai ligar agora o ledinho azul já ligou o módulo já ligou tá vendo vou medir aqui a tensão ligando o multímetro agora aqui ó 0 volts vocês podem ver aqui depois do resistor estou colocando o resistor 11.3 volts então aqui o problema não é transito vocês viram aqui que um resistorzinho aí pode causar ele estava aí com mau contato o modo ligando e desligando ressoldei não resolveu aqui pelas tensões aqui não dá pra saber se o resistor está ruim ou não testando pelas tensões aqui você medindo aí dá pra saber se o resistor ou outro componente está ruim aí pela análise e o valor do valor do resistor pessoal 561 estou de 560 r não vou pegar um restou de 1k mesmo na sucatinha e colocar um restou de 1k no lugar desse daí aí eu já fiz a troca do restouro coloquei esse restouro de mil e um se um final significa zero então o restou de mil mil r que é igual a 1k vocês podem ver o restou que está ao lado aí ó mil e dois o 2 é dois zeros então o restou de 10 mil homens ou seja um restou de 10k poderia estar colocando também o restou de 102 também seria um restou de 1k então vamos testar aqui novamente pessoal ligando aqui o remoto vocês vão ver lá o led azul os led já começam a piscar e já firma não fica desligando mais talvez até seja por este motivo que tenha queimado ali os transistores com liga e desliga né ligando e desligando o circuito então é isso aí pessoal vocês verem aqui que um resistor pode ocasionar em um circuito é bem difícil aí mas acontece vou deixar também aqui o transistor de saída desse modo caso você queira saber e rf 8010 transistor de 100 volts 80 amperes deixar que também atenção módulo de mil watts alimentação desse módulo aí pessoal 75 volts módulo zinho aí bom módulo taramps que tem uma boa potência porque ele tem dois amplificadores trabalha em ponte então é isso aí pessoal se gostou deixa o seu joinha no meu vídeo se inscrever no canal para você está recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado e aí